Oi gente, um tornado aí ó Aqui em Jaci Paraná Ó Aqui é minha casa aqui ó Batista aqui ó Tá vendo aquele tornado lá gente? Mui, isso é um tornado, eu nunca tinha visto não Mui, desde o meu coração Tá batendo forte Tá vendo esse tornado aí gente? Aqui em Jaci Paraná Tchau